e aí e aí e aí e agora ela não topa muito com essa amarela aí essa amarela aí ela não aliás essa duas esse galo e tem outra preta o que é das mais velha ainda fica esse cinco todos batem nessas mais mais nova pronto aquela aquela outra preta ali que tá junto do pé de banana isso aqui é um pé de banana roxa é isso aí pessoal deixa seu like se inscreva no canal vídeo novo todo dia